Minha amiga Viver intensamente é conviver com as ilusões E ao se desiludir, jamais fugir das seduções Quem me guia é o coração E a libido inconsequente É quem comanda a emoção Minha amiga Eu confesso que vivi Me entreguei e posso ir Deixei fluir a emoção E a libido inconsequente Dirigir o coração Minha figa Minha crença e benesse Sua energia Me rejuvenesce Sua apatia Muito me entristece Minha reza e sua prece Não se esquece Que é meu ombro amigo Que procura Que procura se carece Sou eu Quem me consola Quando está carente Se comete Se comete erro Sou confidente Como não percebe O que está Tão evidente Meu querer Estou perdidamente Apaixonado Por você Estou perdidamente Apaixonado Por você Estou perdidamente Apaixonado Por você Por você Estou perdidamente Apaixonado Por você Estou apaixonado, Estou apaixonado, Estou apaixonado por você. Eu sou completamente apaixonado por você, Eu sou perdimento apaixonado por você que nos meus amigos, Estou apaixonado por você, Estou apaixonado por você, Porto A, Mon Ami, Porto A.